Oi, lindezas, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril. Vou começar um vlog, tá? De uma semaninha aí, tá? Vou começar hoje, prender aqui esse cabelo. Vou começar hoje, aí eu vou mostrando um pouquinho, né, da produção de Páscoa, tá bom? Aqui, gente, lembrando que eu trabalho na minha cozinha, tá? Em casa. E aqui, ó, coloquei na minha parede, ó, tá? Alguns pedidinhos, deixa eu virar a câmera. Aí aqui, ó, eu coloquei segunda, que eu já tenho que entregar segunda, quinta, tem um sexta, tem um sábado e tem umas entregas aqui também na quarta, tá? Ah, então tá assim, ó. Não tem muito tão ainda, mas assim, cada papelzinho desse não é uma encomenda só. Tem várias coisinhas. Eu coloquei até aqui na porta, ó. Então, gente, deixa eu virar aqui pra mim. Então, aqui são dois cômodos, né, como eu já falei outras vezes, a cozinha não é tão grande. Então, cada pedacinho a gente tem que se virar, tá? Hoje é sexta, né, e eu tenho já uma encomenda pra entregar hoje, tenho pra entregar segunda, e lembrando que eu já vim adiantando as coisas há um tempinho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui como que tá aqui pra vocês. Ó, aqui é minha parede, né, que é onde eu gravo, em glade, e aqui é minha bancada de inox. Essas folhas aqui não é papel manteiga, aquelas folhas que vem entre o papel chumbo. Esse aqui eu tirei da geladeira agora há pouco, aí eu deixo um tempinho, né, até sair a umidade, e depois eu já embrulho no papel chumbo. Esse aqui é ovinho de 100 gramas. Esse aqui é ovo branco, também acabei de tirar da geladeira, ó. Deixa sair a umidade e depois eu embalo. Aqui são controles. Esses dois aqui é recheado, e esse é chocolate puro, que é pra hoje, tá bom? Gente, não liga um pouco o barulho, tá? Que tem mais vizinho aqui no corredor. Então, aqui, ó, eu tenho cinco caixinhas de ovinho do, que, ó, é ninho com Nutella, e aqui é ferreiro rocher, tá? Aqui eu vou terminar de montar aqui as caixinhas do mini controle, né, que eu acabei de mostrar. Aqui já é um ovo de ninho com Nutella finalizado, tá bom? E aqui, gente, já é a produção que eu fui adiantando, ó. Tá vendo? Aqui são cascas de 100 gramas, ó. Essas caixas, é aquelas caixas de... pra bolo, né? Ó, produção. Aqui, ó, coração e controle. Essa caixa aqui é de 350 gramas e de 500. Aí eu vou armazenando assim, gente, porque eu trabalho só, né? Aí é isso, eu trabalho sozinha, né? Mas, assim, já é o segundo ano que eu vou trabalhar só. Então, eu já passei por a experiência, aí, com fé em Deus, com a ajuda de Deus, eu sei que eu vou dar conta, tá bom? Então, falta mais uma semana e, sinceramente, eu não tenho muitos pedido, felizmente. Mas eu creio que essa semana vai aparecer mais, porque não tem jeito. Sempre deixam pra última hora. Então, gente, é... Nossa, tô agoniadinha. Não montei as caixinhas ainda do ovo de colher, tá? Hoje eu vou montar os ovinhos de 100 gramas, que é com chocolate fracionado, que é pra uma van escolar, né? Ela me contratou e encomendou 200 ovinhos. Então, eles já estão feitos. E hoje, eu preciso embalar esses ovinhos, tá? Eu, embalando esses ovinhos, eu continuo produzindo as casquinhas de ovos nobre, né? Que eu tô trabalhando com chocolate nobre, da Garoto. E vou finalizar hoje, tá, gente? Então, assim, eu só vou postar esse vídeo depois da Páscoa. Vai ser um vlogão, tá? Aí eu vou mostrando um pouquinho o que eu consegui pra vocês. Lembrando que eu trabalho sozinha, então, eu já adianto... Pera aí. O telefone tocou. Então, eu tô adiantando tudo o que eu posso, tá bom? Então, é isso, gente. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. Ó, gente. Pedidinho finalizado. Olha que linda essa da caixinha meme. Coloquei uma tagzinha. As pessoas andam muito chata e você não. Sempre foi. Cinco caixinhas de dois milhóvos, né? As caixinhas controles, eu já embalei. Ai, gente, ó. Coloquei nessas sacolinhas mesmo, viu? Não deu pra investir em saco craft, mas... Vai nas sacolinhas mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto